Questão 6, CMC, prova 2020, ensino médio. Qual o resultado da expressão numérica a seguir? Temos aqui essa expressão numérica, né, galera? As alternativas aqui daí, né? Já copiei a expressão numérica aqui na outra telinha para a gente trabalhar aqui melhor com ela, tá? Pessoal, tem mais espaço. E daí já vou deixar uma dica para vocês, pessoal. Vocês vão ver que conforme eu for desenvolvendo aqui a resolução, eu vou apagando e vou colocando os novos resultados no lugar. Aconselho vocês também a fazerem isso, tá? Ajuda bastante aí vocês a ganhar um tempo na hora da prova e até não ficar ocupando o espaço infinito aí, beleza? Vão apagando e vão colocando os resultados igualmente ao que eu vou fazer aqui, beleza? Então, olha só, galera. Vou começar aqui com uma dica que é a seguinte para vocês, ó. Pessoal, observem aqui, ó. Eu vou considerar primeiro a maior das frações que eu tenho aqui, ó. Que é o 1 como numerador, desculpem. E tudo esse negócio aqui embaixo como o denominador, tá? Então, na verdade, eu vou ter um resultado de tudo isso aqui, certo? Beleza? Só que daí, galera, observem aqui, ó, que como eu tenho 1 sobre alguma coisa, então, o resultado, na verdade, vai ser o inverso disso ali dentro, né? Observem aqui, ó. Se eu tenho 1 sobre A, isso aqui é o inverso de A, né? Então, na verdade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular toda essa parte de baixo, certo? E como é 1 sobre isso, eu vou ter que inverter essa parte de baixo, tá? Isso aqui vem da definição do inverso aqui, que é 1 sobre alguma coisa, 1 sobre esse A, beleza? Só que agora, observem, pessoal, que eu tenho um expoente menos 1 aqui, tá? E o que é o expoente menos 1? O expoente menos 1, ele é o inverso também. Então, é como se eu calculasse o inverso disso aqui, né? Desculpem. Como se eu calculasse o inverso disso aqui, certo? Já que é 1 sobre isso aqui. E depois inverte-se de novo. Ou seja, galera, eu estou fazendo uma coisa e voltando para a mesma coisa de onde eu vim. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Olha só. Na verdade, o que eu preciso fazer, como é o inverso do inverso aqui, eu simplesmente vou tirar esses dois inversos e vou trabalhar só com a parte de baixo, tá, pessoal? Isso aqui daí já... É claro, a gente podia fazer isso no final perfeitamente, não ia dar um grande trabalho, tá? Mas já estou adiantando, né? Como é o inverso do inverso, eu tiro toda essa parte e vou trabalhar só com essa fraçãozinha aqui. Beleza, galera? Tá, legal, pessoal. Mas como é que eu vou trabalhar com isso aí? Isso aí está gigante ainda, né? Sim. Aqui daí a gente vai trabalhar desmembrando toda essa fração aqui, tá, pessoal? Observem aqui que eu tenho três blocos de frações, tá? Tenho primeiro esse, depois esse e depois esse. Eu vou trabalhar cada um deles em separado, tá? Sempre desmembrando ali, tá bom? Para daí a gente conseguir no final somar tudo, ó. Já que é uma soma deles, beleza? Agora, começando aqui por esse bloquinho do meio, galera, quero que vocês reparem aqui no seguinte, ó. Começando aqui pelo bloquinho do meio, vejam que eu tenho um numerador, que é o 1, e tenho todo o denominador aqui, que é uma expressão numérica. Primeiro eu preciso achar o valor do denominador ali, tá legal? Então, aqui daí por onde que eu começo, né? Vejam que aqui de novo eu tenho o 1 mais, aí eu tenho toda essa nhaquinha aqui. Então, aqui daí de novo eu tenho mais uma fração aqui, né? E vejam que, na verdade, por onde eu vou estar começando, né? Sempre desmembrando aí a minha fração, né? O meu bloco é começando por aqui, ó, 1 mais 1 meio, tá bom? Por aqui que eu começo, daí eu vou desde o finalzinho lá e vou trazendo aí, tá? Fazendo aí sucessivas etapas até conseguir calcular todo esse bloco, beleza? Beleza? Certo? Então, vamos lá, galera, como é que vai ficar isso aqui, ó? É, vamos lá. Aqui daí a gente tem 1 mais 1 meio, né? Isso aqui daí vai ficar o quê, ó? Aqui daí tem um macetinho para a gente somar o número inteiro com fração. A gente simplesmente pega o denominador, multiplica pela parte inteira, e o resultado a gente soma aqui com o numerador, tá? Então, isso aqui deve ficar o quê, ó? Acompanha aí, galera. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3, certo? Isso aqui deve ficar 3 e o denominador a gente repete. Então, isso dá 3 meios, beleza? Que daí já vou colocar o resultado, pessoal, observem, ó. Eu vou apagando e vou colocando os novos resultados, tá? Isso aqui daí fica 3 meios. Agora, vejam aqui, ó. Como eu tenho 1 sobre 3 meios nesse bloco, isso aqui daí, conforme a gente viu a definição de inverso, né? É só inverter, certo? Afinal de contas, 1 sobre a é o inverso, então, isso aqui é 1 sobre 3 meios, é a mesma coisa que o inverso de 3 meios, beleza? Então, isso aqui daí vai ficar o quê? Eu vou apagar aqui daí. O inverso de 3 meios, galera, é só trocar numerador com denominador. Vai ficar 2 terços, beleza? Legal. Agora, seguindo aqui, ó. 3 vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5. Mesma coisa, né, galera? Seguindo o macetinho aí, fica daí 5 terços, beleza? 5 no numerador e 3 no denominador. Então, ó, 5 terços, certo? Agora, ficou aqui 1 sobre 5 terços, que na verdade é o quê? É o inverso de 5 terços, que é 3 quintos, né? É só trocar o numerador aqui com o denominador, beleza? Então, aqui daí eu vou apagar isso aqui e vai ficar 3 quintos, certo? Sussa, né, pessoal? Isso aqui daí vai ficar 3 quintos. E olha só que maravilha que já ficou, pessoal. Essa segunda parte virou só um 3 quintos aqui, beleza? Seguindo aqui daí, ó, isso aqui deve ficar o quê? O quê? O quê? Agora eu vou começar dessa parte aqui, né? Olha só, tem isso aqui, vou começar por aqui, ó. Claro, porque o numerador tem uma expressãozinha numérica, né? E vejam, pessoal, sempre que eu tiver uma expressãozinha numérica aí, né, dentro do numerador e denominador de uma fração, considerando toda a fração que é essa barra aqui, tá? Eu preciso estar resolvendo o primeiro numerador e o denominador para daí no final trabalhar aqui propriamente com a fração, né? Então, primeiro eu tenho que calcular isso aqui, ó, beleza? E daí, conforme a gente viu, a gente vai desmembrando, né, calculando parte a parte aí, beleza? Aqui daí, então, claro, vou começar aqui pelo 1 mais 1 meio. Conforme a gente viu, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3, certo? Então, ali daí vai ficar 3 meios, né? Repete o denominador, fica 3 meios, ó. Aqui daí já ficou 3 meios. De novo, aqui daí, né, galera, eu tenho 1 sobre 3 meios, que é o inverso de 3 meios. Então, isso aqui deve ficar 2 terços, né? Aqui daí fica 2 terços, olha só que maravilha aqui. Aqui daí fica 2 terços, certo? E agora aqui eu tenho 1 mais 2 terços. 1 mais 2 terços, pessoal, 3 vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5. Isso aqui deve ficar 5 terços, certo? Beleza? 5 terços, olha só. Legal, e agora sim eu vou trabalhar com uma fração, tá? Ó, daí eu tenho 5 terços, tá? Dividido por esse 2. Mas dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, tá, pessoal? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Aqui daí, ó, vou fazer aqui desse ladinho aqui, deixa eu puxar uma outra cor aqui, ó. Isso aqui deve ser 5 terços vezes o inverso de 2, que é 2 sobre 1, tá? Afinal de contas, o 2 é 2 sobre 1, né? Então, é só inverter. Fica 1 meio, né? Vezes 1 meio. Agora aqui deve ficar o quê, ó? 5 vezes 1 dá 5, e 3 vezes 2 dá 6. 5 sextos aqui, né? Então, é o resultado dessa parte aqui, beleza? 5 sextos, conforme nós vimos aí, né? Então, 5 sextos. Já vou deixar aqui, ó, 5 sextos. Maravilha. Estamos quase acabando a expressãozinha, né, galera? Olha só o que sobrou aqui, ó. Quase acabando, ó. Agora sobrou 1 mais 3 quintos mais 5 sextos. Claro, dá para tirar a MMC aqui de tudo, calcular já, mas aqui eu vou começar por aqui, ó. 1 mais 5 terços, né? Ó, 3 quintos, desculpem. Daí, olha só, 5 vezes 1 dá 5, 5 mais 3 dá 8, né? Isso aqui deve ficar 8, repete o 5 embaixo, certo? Mas, aqui daí, o 5 sextos só repete, né? Agora, sim, tem uma expressãozinha aqui, uma adição de frações, que eu vou ter que calcular aí daí o MMC, né? Já que os denominadores são diferentes, tá bom? MMC entre 5 e 6, galera, olha só, vamos pensar aqui um pouquinho. Vou tomar o maior deles, que é o 6, e vou começar a pensar nos múltiplos 6, até que um deles também seja múltiplo de 5. É assim que a gente calcula o MMC de cabeça, tá? Os múltiplos de 6, claro, é a tabuada do 6. 6, 12, 18 e por aí vai, né? O primeiro múltiplo de 5 aqui vai ser o 30, tá bom, galera? Então, olha só, isso aqui deve ficar o quê? Deixa eu pegar minha canetinha branca aqui, ó. 30, daí aqui, o 30 aqui, beleza? Como é que vai ficar isso aqui, ó? 30 dividido por 5 dá 6, 6 vezes 8 dá 48. Tem que fazer isso para adequar aí também os numeradores, né? Agora, 30 dividido por 6 dá 5, e 5 vezes 5 dá 25. Maravilha! Agora, como os denominadores estão iguais, né? É só somar aqui daí os nossos queridos numeradores, ó. Então, vamos lá. 48 mais 25, pessoal, 8 mais 5 dá 13, 3 sobe 1, 4 mais 2 dá 6, mais 1 dá 7. 73, e o 30 só vem aqui embaixo. O resultado, então, portanto, galera, 73, trigésimos, 73, trinta avos, né? Beleza, galera? Olhando aqui dentro das alternativas, ó, 73, trinta avos. Chegamos aqui, então, portanto, a alternativa aqui de letra A.